Com apenas dois ingredientes, sem óleo, sem soda, sem álcool, você fará três tipos de sabão. Um detergente, um sabão para lavar roupas e um sabonete líquido. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Então, vamos para a receita. Bom, gente, para essa receita é super fácil. Essa receita eu vi no TikTok, vou até deixar marcado aqui o canal da menina que fez essa receita, sendo que eu dei uma aprimorada na receita, porque eu achei uma ideia muito boa. O nome do canal é Sueli e Você, tá? Eu vou deixá-la marcada aqui nesse vídeo e vou colocar o link do canal dela também na descrição. Então, vamos lá, vamos dar uma forcinha no canal dela, tá? Aqui eu tenho 900 ml de água em temperatura ambiente e coloquei 100 ml de lauril, isso mesmo, lauril industrial. Não dá certo se for com lauril caseiro, tá, gente? Vou misturar muito bem esses dois ingredientes, tá? E vou colocar 2 colheres de sopa de sal de cozinha, tá? Isso é para fazer o detergente, tá? O básico da receita. Então, foram 900 ml de água, 100 ml de lauril e 2 colheres de sopa de sal. Olha, eu vou misturar muito bem. Vai criar uma consistência muito boa de detergente mesmo, sendo que o pH dele fica um pouco ácido. E para limpeza de gorduras e outras coisas, não vai ficar muito bom para limpeza. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de barrilha leve para aumentar o pH, para ele chegar a 1,7, que é o certo para detergente. Vou misturar muito bem aqui, até peguei o outro recipiente de 1 litro e vou passar de um para o outro para dar aquela mistura boa, tá? Ele vai ficar super grosso e transparente, beleza? E vou medir o pH aqui com vocês, vou mostrar como está o pH. Depois vamos colocar a barrilha leve e vou mostrar como vai ficar o pH desse detergente, beleza? Olha, gente, já acabei de misturar e ele está aqui, tá? Vou colocar agora a fita de pH e vocês vão ver o pH que está, esse detergente. Um pH quase de sabonete, mas não é isso que eu quero, eu quero um detergente, tá? Laranja. Laranja é número 4 na escala de pH, tá? É um pH ácido. Então, para remover gordura, limpar louça, não é muito eficaz, tá? Olha aqui, pH 4, tá? O que eu vou fazer para subir esse pH? Bicarbonato? Não, porque o bicarbonato, ele é alcalino. Ele é alcalino, mas ele não vai subir tanto o pH como nós queremos. Se duvida, ele até vai abaixar o pH. Então, eu vou colocar a barrilha, porque a barrilha, ela vai subir o pH desse sabão, com certeza. Vou colocar somente uma colher de sopa de barrilha leve. Gente, esses ingredientes, vocês podem ficar tranquilos, que no final aqui, na descrição, eu vou mostrar para vocês, tá? Vou deixar para vocês passo a passo. Coloquei aqui uma colher de sopa de barrilha leve, estou misturando, deu até uma espessada a mais nesse detergente e pronto, gente. Já vai ficar com o pH perfeito para uso. Vou medir de novo o pH aqui para vocês. E olha aqui, gente, pH 8, 7, 8, já perfeito para detergente, tá? Vocês podem usar tranquilamente aí para desengordurar a panela, limpar tudo aí, vidro. Se você quiser até deixar mais potente para deixar os vidros mais bonitos, mais brilhosos, vocês podem colocar um pouco de açúcar, tá? Ou glicerina bidestilada. Então, essa receita já está pronta. Vou engarrafá-la, tá? Porque você já pode usar. Porque como não contém soda, já está pronto para uso. Agora vamos para a segunda, que é o para lavar roupas, tá? Mas antes, gente, olha a consistência que ficou. Não reparem na gatinha lá atrás, não. Porque ela não quis sair dali, tá, gente? Mas, ó, que show. Beleza? Ficou super grosso. Agora, já na segunda receita, essa receita aqui já é minha, tá? Como eu gostei do jeito que ela fez a primeira receita, eu pensei em outras duas, tá? Aqui eu vou colocar água nesse recipiente. Está fazendo espuma porque ainda está com um pouco do detergente, que eu não lavei não, tá? Vou colocar 900 ml de água. Vamos fazer praticamente a mesma coisa do primeiro. Sendo que vamos trocar alguns ingredientes para deixar ele mais potente para ser usado para lavar roupa, tá? Aqui eu tenho 900 ml de água em temperatura ambiente. Vou colocar 50 ml de ácido sulfônico e 50 ml de lauril, tá? Totalizando os dois 100 ml para dar um litro ali. 900 ml de água, 50 ml de sulfônico e 50 ml de lauril, tá? Isso tudo vai estar na descrição. Primeiro estou colocando aqui o ácido sulfônico. O truque, gente, é misturar muito bem o ácido sulfônico para você não precisar de tempo de espera, tá? Você vai pegar a sua espátula, vai ficar misturando até que todos os gruminhos do ácido sulfônico se dissolva na água, tá? Já deu uma boa acelerada novamente, porque demora um pouquinho para dissolver esse ácido sulfônico. Logo após ele, eu vou aproveitar o mesmo copo que eu coloquei o ácido sulfônico, vou colocar o lauril, vou dar uma misturada para também pegar o restinho de ácido sulfônico que ficou no copo. Ó, vou despejar aqui agora o lauril com o pouquinho que ficou do ácido sulfônico no copo. Vou fazer a mesma coisa, misturar muito bem até que não tenha mais gruminho nenhum do ácido sulfônico e muito menos do lauril. Show? Então, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com o primeiro, para misturar muito bem, vou passar de um recipiente para o outro para ficar bem diluído. Vou fazer isso algumas vezes e pronto, gente. Agora eu vou colocar o espessante para deixar ele grosso e depois a essência e o corante que aí é a gosto de vocês, tá? Mas já vamos deixar esse sabão já no pH perfeito para você lavar roupa. Lembrando que o sabão mais alcalino ele é mais forte e o sabão mais ácido ele é mais fraco. Quanto mais baixo o pH mais ácido ele é, quanto mais alto o pH mais alcalino ele é, tá? A tabelinha de pH está sempre aqui na descrição, mas vou falar aqui com vocês. pH acima de 10 é sabão para limpeza. pH 10, 9 é sabão para lavar roupa. pH 7, detergente. Abaixo de 7 já é sabonete, tá? Mas, pera lá, sabonete dependendo do que você estiver usando, beleza? Acabei de medir o pH aqui dele, está um pH super ácido, tá? Um pH número 2. Se eu for usar esse sabão do jeito que está aí, não vai limpar nem a formiga que tem aqui dentro de casa. Então vamos subir esse pH com barrilha leve, tá gente? Olha, eu vou pegar aqui a barrilha, vamos colocar 2 colheres de sopa de barrilha leve, que deve ser o suficiente para deixar o pH já perfeito. Vai acontecer um pequeno acidente aí, porque eu coloquei de uma vez só a barrilha, ele vai transbordar, mas depois eu coloco um pouco mais de água para repor o que a gente perdeu aí, tá? Vou medir o pH, ó, o pH está 7,8, pH de detergente. Então vou colocar mais uma colher de sopa de barrilha leve, para deixar ele bem potente, para lavar roupas, tá? Para ele chegar no 9,10. Aí ele vai ficar muito bom para lavar roupa, tá? Isso aí é pouca quantidade que eu estou mostrando para vocês. Se vocês quiserem fazer em mais quantidade, é só dobrar, triplicar, quadriplicar a receita. Estou fazendo mais assim para quem quer fazer um sabão rápido, com poucos ingredientes, que fica pronto na hora e dá para usar no mesmo dia. Show? Ó, coloquei aqui, já deu uma engrossada. Vou medir o pH e pronto, pH 9,10, tá gente? Perfeito para lavar roupas. Gente, passei ele por outro recipiente, coloquei um corante azul e essência de Ariel. Não apareceu no vídeo porque minha memória ficou cheia e acabou cortando, mas olha como ficou, tá? Eu vou engarrafar ele também para mostrar para vocês no final da receita, mas já está perfeito. Agora vamos para a terceira receita. Aqui eu vou colocar 100 ml de betaina, tá? Para quem não conhece betaina, é um sulfactante, que nem o Lauril, que nem o sulfônico, tá? Ele é mais usado para cosméticos, beleza? Vou colocar também 100 ml de glicerina bidestilada. Essa glicerina aí você encontra até em farmácia. Fácil, fácil. Mas se você não quiser gastar dinheiro, faz com açúcar mesmo. Pega 2, 3 colheres de açúcar, derrete aí em 100 ml de água e coloca na sua receita. Show? Aí agora eu vou colocar também agora 50 ml somente de Lauril. Show? Só para dar uma esfumada melhor. E também no Lauril não pode se usar em muita quantidade não, ainda mais nessa receita pequena. Senão pode dar irritabilidade na pele, ainda mais com sabonete. Agora eu vou colocar água até completar 1 litro. Show? E vou misturar. Já estou misturando aqui, gente. Que receitas maravilhosas. Ó, essa ideia do detergente do canal Sueli e Você, abriu minha mente para essas duas outras receitas que eu fiquei passado, gente. Com a qualidade que ficou em sabões. Então obrigado pelo canal, gente. Quem não conhece, vai lá, segue ela, porque o canal é bom. Foi uma dica muito boa que me ajudou a ter uma criatividade maior aqui nessas receitas. Tanto que eu peguei e fiz uma atrás da outra e está tudo no mesmo vídeo, tá? Depois de tudo bem misturado, vou colocar uma colher de sopa de sal e misturar. Gente, engrossa muito. O que eu tive que fazer? Eu tive que depois que passar para um recipiente maior, colocar mais água para deixar uma textura menos grossa, tá? Porque ele engrossou muito. Depois que eu passei por um recipiente maior, coloquei mais água, deixei na textura que eu queria e coloquei a essência e o corante. A essência que eu usei foi de cereja com avelã e coloquei corante rosa. Show? Olha como é que ele engrossa, gente. Estou passando aqui por outro recipiente. Olha isso. Só vou colocar água, a essência e o corante. Aconteceu a mesma coisa que no sabão para lavar roupa. Na hora que eu fui colocar, acho que o corante, ele parou de gravar porque a bateria estava cheia. Mas até aí eu mostro para vocês, tá? Aí, gente, eu coloquei só mais um pouquinho de água, tá? Só para tirar um pouco essa consistência toda desse sabonete. E olha que bom que ficou, gente. Ficou maravilhoso esse sabonete líquido. Vocês podem usar tranquilamente, sem medo aí, tá bom? Agora eu vou colocar a essência e o corante e volto para mostrar para vocês. Coloquei a essência e o corante, deixei ele descansar um pouco e olha a transparência e a beleza que ficou esse sabonete. A essência que eu usei foi essa aqui, cereja com avelã. E o corante que eu usei foi esse aqui em pó, tá? Rosa. Ele se usa bem pouquinho porque senão tinge muito, tá? Eu coloquei só uma pitadinha aqui e já ficou dessa cor. Maravilhosa. Agora eu vou passar eles todos para um recipiente para vocês verem a caída dele. E vamos fazer o teste de espuma de cada um. E olha aqui, gente. O primeiro é o detergente. Olha a consistência que ele ficou e a transparência, tá vendo? É o detergente neutro. Se você quiser colocar algum cheirinho, alguma essência, o que for, você pode colocar aí a cor também. Show? Ficou super transparente. Gostei. Adorei. Esse aqui é o sabão para lavar roupa, tá? Que eu coloquei essência Tixam ou Omo, que agora eu não estou lembrado. E coloquei o corante azul e ficou assim. E esse aqui é nosso sabonete líquido de cereja com avelã com corante rosa, tá? Tá perfeito também. Três receitas ótimas, rapidinhas de fazer e super fáceis. Agora vamos fazer o teste de espuma e ver como elas estão espumosas. Agora eu vou acelerar o vídeo para fazer o teste de espuma de todos eles, tá, gente? Olha que beleza. Todos eles que fazem espuma estão bons para limpeza. Se você gostou dessas receitas, então já curta, comente e compartilhe. Com o máximo de pessoas que você puder. E também já se inscreva no canal se você está chegando hoje. Porque isso ajuda muito o canal a crescer. Então, vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.